Então, se for placa de regulamentação vermelha, termina com máxima permitida. Se for amarela, termina com limitado. Ok, já que eu dei essa dica, agora você acerta. Na alternativa C, altura limitada. E alternativa A, altura máxima permitida. Vamos fazer mais uma. Assinale a alternativa correta à placa de advertência que corresponde à ponte estreita é a alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D. Vamos ver se você acerta essa. A D aqui eu já vou eliminar, né? Que a gente acabou de ver que é a largura máxima permitida. Aqui na C, estreitamento de pista à direita. Se você respondeu essa, está errado. Agora você tem a A e a B. Se você respondeu a B, é estreitamento de pista ao centro. A resposta correta, alternativa A. Te desejo uma boa prova e não esquece de me seguir para mais dicas.